Teremos um momento e uma semana muito importante para o Brasil, onde nós vamos ouvir, ser ouvidos e tomar decisões acerca da política de direitos humanos. É uma forma de compartilhar as questões uns dos outros, para que a gente possa somar esforços e entender que, apesar das especificidades que nós temos, a questão dos direitos humanos, ela deve municiar esforços de todos nós. É uma questão séria para o Brasil, séria internacionalmente e quanto mais nós conhecermos as práticas, os dilemas uns dos outros, dos grupos que são vulneráveis e que precisam dos direitos humanos cada vez mais, acho que melhora a democracia do Brasil.